olá pessoal tudo bem hoje vou passar para vocês como trocar um dimmer colocar um dimmer no local isso aqui é um dimmer que serve para lâmpada para apagar a lâmpada ficar mais fraquinha mais forte regular potência dela e para também ventiladores de teto ok para começar vamos precisar de um alicate pode ser esse aqui ou esse de corte uma fita isolante se precisar está na mão e uma chave de teste ou a phillips e também desligar o disjuntor da casa geral esse vídeo aqui à noite feita à noite para vocês terem noção como é um dimmer no local à noite entendeu vamos começar vamos puxar essa tampinha aqui ó vamos tirar ela fora encaixou vamos desparafosar lembrando que vai mexer com energia tem que desligar o disjuntor da casa geral ou só das lâmpadas ou tomadas ar condicionado chuveiro sempre é bom desligar tudo pronto já está solto só tem dois fios aqui dentro podem ver tem dois fios fios igual o do dimmer só tem também dois fios aqui tanto faz positivo negativo igual de cá também aqui é um faz o mesmo efeito se trocar a posição deles vamos tirar aqui está fora está fora tirou vamos pegar o dimmer aqui tanto faz ó esse com esse ou esse com o de cá vai fazer o mesmo efeito vamos enrolar aqui ó vamos enrolar esse aqui pega o alicate né para dar uma apertar melhor o fio para não der fuga de corrente ó enrolar bastante vamos passar uma fita isolante aperta bem a fita aperta bastante ela no local pode dar umas três quatro voltas ó está pronto vamos fazer agora o outro eles estão pegando ainda na câmera aí aqui não tem erro qualquer fio que você colocar aqui vai dar o mesmo não tem que ser cada um no seu lugar não tanto faz vai fazer o mesmo efeito vamos colocar a fita pronto aqui vocês podem ver aqui ó tudo enroladinho direitinho para colocar no local aqui está errado ó tem que colocar sempre assim ó do menor para o maior aqui desliga aqui liga vamos para afusar ele aqui no local dele aqui ó vamos colocar ele aqui no localzinho dele também Vamos lá. Esse diver vamos colocar no quarto da sala de TV, ficar um pouquinho escuro. Pronto, já está ligado. Vou ligar o disjuntor agora. Já ligou o disjuntor. Você pode ver aqui, liguei. A lâmpada está lá, um pouquinho escura. Ficar um pouquinho mais forte aqui. Está bem longe ela. Deixa eu desligar aqui a outra para ficar melhor. Pronto. Ó. Você vê como é que é, ó. Desliga. Vou chegar mais perto para vocês verem melhor aqui, ó. Sala lá para aqui, ó. Vou deixar a câmera aqui e vou mexer lá. Para vocês observarem melhor aqui, ó. Como está à noite, né? Sala lá está bem fraquinha ela. Vou mexer nela. Essa lâmpada é bem fraca. Você pode colocar a lâmpada mais forte. Essa lâmpada está no luminário. Olha o luminário aqui, ó. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Ok pessoal, tranquilo aí? Ficou um pouco escuro porque estamos à noite Mas está concluído o serviço Até o próximo vídeo pessoal